Uma dica que eu vou dar para vocês é a dica que eu tenho dada a todos os alunos meus que não são da área de programação, né? E provavelmente já sabem o chat-GBT, né? Chat-GBT é uma forma de vocês, para quem não sabe mexer com a programação, até eu que sei mexer com a programação, uso chat-GBT, por exemplo. Como eu falei, eu programo em várias linguagens, então muitas vezes eu acabo esquecendo, ou muitas vezes eu estou com uma linguagem nova, que eu estou começando, por exemplo, como já é o JavaScript, que eu já programo, mas eu sempre tenho que lembrar alguma coisa, por exemplo, aqui você pode fazer o seguinte, ó. Como criar uma função no Octave. E aqui ele vai te dar, né? Tá vendo aqui, tá vendo aqui, tá te dando uma função bem interessante, tipo a soma do resultado, né? Que é o que a gente fez, basicamente, né? Ele pegou, né? Ele pegou três resultados e a soma de x a b, sabe? Tá vendo aqui, ó. Pronto, aí. Ele ensinou para vocês como criar uma função. Então, qualquer dúvida, se vocês quiserem, por exemplo, se vocês não estiverem com dúvida, né? E até mesmo a código avançado, né? O chat-GBT ajuda. Então, é uma excelente ferramenta, né? Eu aconselho que vocês usem o chat-GBT para poder te ajudar a vocês a terem problema. No nosso caso...